Eu já começo o programa acionando a Nayara Moura, que está ao vivo comigo aqui. Ela está acompanhando um caso aí de um guarda municipal que é suspeito de matar a mãe e o padrasto de uma criança que foi resgatada sozinha em casa. Olha essa história, olha aí a movimentação, abre o áudio aí. Olha o momento em que os policiais civis estavam aí. Pessoal do GT3, grupo de elite da Polícia Civil de Goiás. Esse é o momento em que os policiais chegaram aí na casa. Tem mais alguém com você aí? Esse é o momento em que aconteceu a detenção desse guarda. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui na G.I.H. de Aparecida de Goiânia. Vamos responder todas essas perguntas violares. A ligação é que ele é o principal suspeito aí de ter cometido esse homicídio contra esse casal no ano passado, que chamou muita atenção, né? De todo mundo, principalmente porque a criança de 3 anos na época foi deixada ali sozinha. O casal foi levado para o local da execução. Eu vou conversar agora com o delegado desse caso, o doutor Hudson Benedetti, que vai explicar mais para a gente. Doutor, essa operação é a segunda fase. Na primeira fase, esse mesmo guarda municipal, ele já tinha sido preso? Bom dia para o senhor. Bom dia, exatamente. A primeira fase foi em relação ao homicídio de 2017 e naquela fase 11 alvos foram capturados. Desses 11, 4 foram indiciados. Desses 4, se repetiu esse guarda que foi alvo de ontem. Pois é, essa operação, esse caso que ganhou muita repercussão no ano passado, né? Esse casal que foi executado. Esse casal, ele era informante desse guarda municipal que foi preso hoje? Exatamente. Eles eram envolvidos com tráfico de drogas e ficava acertado que com parte da apreensão que era feita pela guarda municipal, eles ficavam com um pedaço dessa apreensão. Droga, dinheiro, inclusive arma de fogo. E o que teria levado essa execução? Esse casal teria contado isso à polícia ou teria deixado vazar alguma operação? Segundo informações de familiares e amigos, eles se sentiam receosos em relação a essa relação promíscua, né? Então, assim, eu acho que chegou um momento que o próprio guarda tinha receio que eles poderiam abrir e isso foi um dos motivos que levaram ele a praticar o fato. Na época, esse caso que chamou muita atenção, esse casal estava em casa quando os executores chegaram e retiraram o casal de dentro de casa e deixaram uma criança de 3 anos sozinha. E esse casal foi executado na Serra das Areias, não foi isso? Exatamente. Pelas imagens, percebe-se que há uma relação próxima entre os executores e as vítimas, porque as vítimas entraram de forma espontânea dentro do veículo. E aí, esses foram os motivos que chamam a atenção da investigação. Após esse fato, inclusive, esses autores retornam ao local e de lá extraem um DVR, algo que também nos chamou a atenção. O fato foi praticado por um guarda municipal. Hoje foi preso só esse guarda municipal ou tiveram outras prisões? Teve um outro guarda municipal também que foi preso e um empresário, relacionado a um outro duplo homicídio também ocorrendo na Serra das Areias. E a Polícia Civil está se empenhando muito para evitar esse tipo de situação, para que o local não seja mais considerado local de desova. O senhor estava falando que é um local conhecido aqui na Aparecida de Goiânia justamente por isso, por ser um local de desova. É justamente isso que a polícia quer? É coibir também essa prática, esses crimes, esses grupos que são organizados em execuções? Exatamente. Nós temos a cooperação da Prefeitura de Aparecida, nós temos a cooperação da Guarda Municipal, que também atuou com a sua corrigidoria nessa operação, e com a colocação de câmeras no local e, inclusive, com o monitoramento local, está facilitando demais a apuração dos nossos trabalhos aqui de homicídio na área. Obrigada, delegado, pela entrevista. Oloares, a gente segue aqui com você, estamos aqui, então, na GIH. Essa operação que foi deflagrada hoje prendeu três pessoas. Entre essas pessoas, esse guarda municipal, que é acusado do duplo homicídio que aconteceu ano passado, que chamou a atenção de toda a população, porque o casal foi retirado de casa e eles deixaram ali uma criança de três anos, que depois foi encontrada pela polícia e hoje está sob a guarda da avó paterna. Oloares. Nayara, diante desse fato de ter esse guarda que foi preso hoje, ele já estava na operação anterior, já chega a quantos, qual o número de guardas municipais de Aparecida envolvidos com esse caso, com esse inquérito, e se já pode chamar isso de um grupo de extermínio em Aparecida? Delegado, oloares está perguntando qual que é o número de guardas envolvidos que já foram presos e se, diante dessa quantidade, se já tem uma quantidade significativa, pode-se dizer que aqui tem um grupo de extermínio formados por guardas municipais de Aparecida? Não há informação desse grupo de extermínio. Há uma relação que na primeira operação, a fase da operação, foi uma abordagem que deu errado e evoluiu para essa situação. Na operação de ontem, apesar dos dois serem guardas municipais, eles não têm relação uma com a outra. Então, assim, não há nenhuma informação relevante, concreta, que possa afirmar essa situação no grupo de extermínio. Pois é, mas não tem relação com o mesmo caso, mas com execuções, sim. Digo, dois guardas teriam executado pessoas, por exemplo. Exatamente, mas em relação ao grupo de extermínio, especificamente, não tem essa informação. São quantos guardas presos? Ontem foram presos dois guardas municipais e um empresário. E na outra operação? Na outra operação foram 11 alvos e dos 11, quatro foram indiciados. Está certo.